Eu caminhei sozinho pela rua Falei com as estrelas e com a lua Deitei no banco da praça, tentando te esquecer Adormeci e sonhei com você No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me atrasou Rutei na hora cá, no ponto alto do amor Chararadinho, guarda, me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça, pensando nela Chararadinho, guarda, seja meu amigo Me guarda, me perda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela No sonho você veio provocante Me deu um beijo doce e me atrasou Rutei na hora cá, no ponto alto do amor Chararadinho, guarda, me acordou Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela Chararadinho, guarda, seja meu amigo Me guarda, me perda, faça tudo comigo Mas não me deixe ficar sem ela Chararadinho, guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente Sou um cara carente, eu dormi na praça, pensando nela Chararadinho, guarda, seja meu amigo Me guarda, me perda, faça tudo comigo Mas não me deixe